O que é a questão dos dados comuns e da diferença relativamente aos dados sensíveis? E percebemos claramente que nós trabalhamos com muitos dados sensíveis. Como regra, é proibido o tratamento de dados sensíveis. Por isso é que eu disse, religião do meu filho não aplicável, estado de saúde não aplicável. Exceções para poder tratar os dados sensíveis. São várias. Quando há o consentimento explícito, se eu desse explicitamente o consentimento para saberem a religião do meu filho. Imaginem que eu era testemunha de Jeová e que tinha interesse que ele, a determinados dias, não tivesse aulas. Por exemplo, a imposição legal que decorre da legislação laboral. Muitas vezes podemos tratar dados sensíveis porque o próprio Código do Trabalho nos autoriza a fazê-lo. Por exemplo, quando nos diz que nós temos que fazer as consultas de medicina no trabalho aos trabalhadores. Segurança social, proteção social. Esta é muito importante quando esteja em causa a proteção de interesses vitais do próprio. Esta é uma questão muito importante. Situações em que eu posso tratar dados sensíveis para proteger a própria pessoa. Quando o tratamento seja necessário ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial. Quando seja necessário para efeitos de medicina preventiva no trabalho. Para avaliar a capacidade do empregado. Ou outras situações. Ou seja, há situações em que até mesmo os dados sensíveis podem ser recolhidos porque o que está em causa são interesses superiores. Intervenientes no âmbito deste processo. Desde logo quem? Vocês e instituições que são o quê? Responsáveis pelo tratamento de dados. É vocês que os pais entregam os dados dos seus filhos. E portanto, é vocês que eles vão pedir contas se alguma coisa acontecer a estes dados pessoais. Depois temos o subcontratado. Um pequeno esclarecimento. Houve um erro na tradução do regulamento comunitário para português. E este artigo 28, onde se lê na epígrafe subcontratante, a verdade é que o que se deve ler é subcontratado. Em todos os 21 países é a palavra que aparece, subcontratado e não subcontratante. Nós facilmente percebemos, pelo teor do artigo, que o que se quis dizer era subcontratado. Todas as outras entidades que tratam os dados em nosso nome e por nossa conta. Representante, que é a pessoa nomeada pelo responsável do tratamento de dados para representar os seus interesses. Destinatário, o terceiro, aquelas pessoas que têm acesso aos dados. DPO, encarregado de proteção de dados, pessoa a quem é atribuída a responsabilidade formal da implementação do regulamento. Na hora do... Eu ia dizer na hora do recreio. Na hora do coffee break. Também é um bocadinho, não é? Na hora do coffee break, nós falávamos e vi algumas instituições preocupadas com quem pode e quem não pode ser esta figura do DPO, sobretudo porque não têm ninguém nas suas instituições capazes de desempenhar estas funções. O regulamento comunitário que diz é que pode ser alguém que tenha um vínculo com o contrato de trabalho ou que presta as suas funções em regime de prestação de serviços. Vou-vos dizer que também ainda não é líquido que todas as entidades privadas com menos de 250 trabalhadores sejam obrigadas a ter o seu DPO. Não é líquido. Parece-me a mim, pela leitura que faço e pela questão dos dados sensíveis que nós tratamos, que é quase certo que isso vai acontecer. Vamos aguardar, se calhar, que até maio a Comissão Nacional de Proteção de Dados dê um esclarecimento mais direitinho a propósito dessa questão. Como nós não podemos aguardar até maio para implementar o regulamento, a minha sugestão é que agora nomeiem alguém pelo menos que possa conduzir este processo porque senão toda a gente é responsável, depois ninguém faz e a responsabilidade ao fim e ao cabo é de quem. Titular de dados, pessoa singular identificada ou identificável a quem os dados dizem respeito. Por isso é que eu já vos disse que este regulamento não é para pessoas coativas, não é para empresas. Este regulamento é para pessoas singulares, são as únicas que têm privacidade e alguma coisa a zelar. Sabe-se tudo sobre nós e os nossos dados estando espalhados. A minha mãe não tem Facebook e passa a vida a dizer que não tem Facebook porque não quer que saibam nada da vida dela. Eu digo-lhe, desengana-te. Se pensas que ao não teres Facebook ninguém sabe nada sobre a tua vida. Porque nós levantamos dinheiro em caixas automáticas. Nós vamos a sítios onde pagamos com o cartão multibanco. Nós passamos nos nossos carros na autostrada, passamos nas portagens, nós frequentamos ruas e centros comerciais cujos espaços estão violados. Nós vamos trabalhar e colocamos o dadinho e há um registro onde é que nós estamos. Os nossos telemóveis muitas vezes estão ativados com a georreferenciação. Nós abrimos o computador e vamos ao Google e sabe-se onde é que o nosso IP naquele dia esteve ligado e o que é que andou a fazer. Portanto, não há dúvida que sabe-se de nós tudo. A questão é o que é que se pode fazer com esta informação toda. Eu sei onde você nasceu, onde viveu, em que escola andou, quem são os seus carros, quais são os seus amigos, que carro conduz, sei que restaurantes frequente, há que cinemas vai, que livros lê, a quem telefona, em resumo, eu sei tudo. E o que é que tem a senhora a fazer quanto a isso? Pensei que você sabia que você ia dizer isto. Sabe-se de nós tudo. Aliás, nós pomos muita informação na internet. Eu ainda há relativamente pouco tempo fui instrutora de um processo disciplinar, um senhor, e a primeira coisa que quando eu o chamei para falar com ele, ele quando se sentou à minha frente, disse, sabe que eu sei tudo sobre si. Quando eu recebi em casa a carta a dizer que tinha um processo disciplinar, fui logo investigar à net tudo aquilo que havia para saber sobre si. E eu disse, ah, estou mais tranquila. Porque se for investigar à net, aquilo que encontra na net, por hora, e uma vez que eu não estou envolvida em nenhum processo escabroso, são tudo dados públicos. Encontra o que publiquei, onde é que trabalho, pode ir à minha página de Facebook, mas também não encontra nada que diga, nem muito bem, nem muito mal de mim. É aquilo que eu sou, pronto. Não é nada para esconder. E, portanto, fico mais tranquila, porque se a investigação foi só por aí, o que sabe são dados públicos. A maior parte, dados profissionais, que não entram na categoria da privacidade, que aqui se fala. Tratamento de dados é tudo isto, desde que nós recolhemos os dados, até o momento em que os apagamos, e durante este tempo todo somos responsáveis pelo tratamento de dados. Ora bem, uma das coisas que muda a partir de maio, é precisamente esta, artigo 6º. Nós temos que ter legitimidade para tratar aqueles dados. Eu, se calhar, aconselhava-vos a ler o artigo 6º, partindo da linha F para a linha A, e não ao contrário, da linha A para a linha F. Porquê? Porque vai-vos dizer que razões e que motivos é que vocês têm, que legitimidade é que têm para poderem tratar os dados. Uma delas é, por exemplo, no âmbito da execução de um contrato no qual o titular dos dados é par. Vocês, quando celebram contratos com os pais das crianças, para terem as crianças nas vossas escolas, independentemente destes contratos serem escritos ou não, a verdade é que há um contrato que justifica que os dados vos sejam entregues, que justifica receberem, por exemplo, dados de saúde das crianças, que justifica receberem uma fotografiazinha das crianças para pôr no cartão de estudante, justifica o tratamento destes dados. A mesma coisa relativamente aos vossos trabalhadores. Também é fundamento suficiente para tratar os dados, cumprimento uma obrigação jurídica. Muitas vezes os dados que vocês pedem, pedem-nos porque o Código do Trabalho, o Código do IRS, a Segurança Social, vos exige, o Ministério da Educação, vos exigem que recolham aqueles dados. Portanto, o que vocês estão a fazer, têm legitimidade para o fazer. Defesa de interesses vitais do titular dos dados. Ou de outrem. Quando vocês pedem que haja a indicação do número de telemóvel de alguém que seja contactado em caso de emergência, é para defesa dos interesses da criança. Se vocês pedirem, por exemplo, para as pessoas entregarem uma fotografia para nós sabermos se a pessoa que vai buscar aquela criança pode levá-la ou não, é para defesa dos interesses vitais da criança. Portanto, justifica-se o tratamento de dados. Exercício de funções de interesse público ou exercício da autoridade pública. Se eu for na rua a cometer uma infração ao Código da Estrada, não tenho por hábito fazê-lo, mas pode acontecer. Se a polícia me mandar parar, eu gostava muito de poder dizer ao polícia olhe, não vou entregar os meus dados, não dou consentimento para o seu tratamento, mas não posso. Porque o que ele está a fazer é no âmbito da sua autoridade pública e de interesse público. Efeito de interesses legítimos prosseguidos pelo responsável do tratamento. Eu diria que, grosso modo, tudo o que é administração pública está relativamente descansado. Porque os dados que tratam, tratam com esta legitimidade e justificação. Efeito de interesses legítimos prosseguidos pelo responsável do tratamento. Então, o consentimento é a última. Por acaso, no artigo 6 aparece em primeiro lugar, que é, eu tenho legitimidade para tratar os dados quando o próprio titular me dá o seu consentimento. Nós podemos olhar para este artigo e lê-lo ao contrário e vamos perceber assim, os dados que eu estou a pedir encaixam-se em alguma destas alíneas. Na alínea B, C, D, E e F. E se se encaixarem, não precisam de consentimento para nada. Só precisam de consentimento. Se não se encaixarem em nenhuma das outras alíneas. Se vocês pensarem, o Pingo Doça, Galpa, Vortan e estas entidades todas só tratam os meus dados porque eu deixo enquanto eu deixar. A partir do momento em que eu lhes retirar o tapete, uma vez que não celebro contrato nenhum com eles, não estão a cumprir nenhuma obrigação jurídica, não é para defesa dos meus interesses vitais, nem de outra pessoa, não é exercício de funções de interesse público, nem efeito de interesses legítimos, eles deixam de ter legitimidade. Por isso é que eu vos digo que mandarem-me um SMS no dia do Black Friday já pode ser uma violação do regulamento se não obtiverem o meu consentimento, entretanto. No entanto, o consentimento é categoria residual. E se calhar nos novos contratos, nos novos formulários, eu costumo dizer que cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E eu nos novos contratos e nos novos formulários e requerimentos já incluo uma cláusulazinha aberta, que é dizer que todos os dados que não tenham sido recolhidos no âmbito da linha B, C, D, E e F do artigo 6º, número 1 do regulamento, o seu titular desde já dá o consentimento para o seu tratamento. Prefiro assim, porque já me salvaguardo todas as situações, não vá ao titular dos dados dizer sim, de facto, a maior parte dos dados vocês até têm legitimidade para recolher, mas este em específico escapa, vocês nunca poderiam ter pedido estes dados e tratar estes dados. Portanto, eu prefiro assim uma solução um bocadinho mais segura. Com esta certeza de que o tratamento de dados sensíveis é, em regra, proibido. Quando eu vos disse que tinha estruturado a apresentação entre aquilo que são as nossas obrigações enquanto entidade e os nossos direitos enquanto titulares dos dados, nós ganhámos com este regulamento todos estes direitos. O direito ao apagamento dos dados, o direito de portabilidade dos dados, o direito à limitação do tratamento, direito de acesso, direito de retificação, direito de oposição e decisões individuais automatizadas. Ou seja, dados novos que nós passámos a ter. Alguns já tínhamos direito de acesso até a Resulta da Constituição, mas passámos a ter estes novos dados na nossa esfera de direitos, que vêm a partir do artigo 15 e seguintes do regulamento comunitário. O artigo 15 fala no direito de acesso. Por acaso, aquele rapaz que me telefonou disse que tinha sido a BIMBY a dar o meu número de telemóvel, mas se ele não dissesse, eu poderia saber e poderia consultar as várias entidades a quem dei os meus dados e saber a utilização que foi feita destes dados. Só que esta é uma tarefa ao dia de hoje impossível de fazer, porque eu tinha que andar atrás de carradas de sítios onde fui dando os meus dados para ter estes cartões todos. Direito de acesso, então, o titular dos dados. Agora, quem vier a ser nomeado de IPO tem que ser, de facto, alguém com alguma disponibilidade, porque eu, a qualquer momento, posso pedir para aceder aos dados dos meus filhos na vossa escola e vocês têm 30 dias para ou me disponibilizarem o acesso a estes dados ou me dizerem que isso não vai ser possível por motivos que fica caro demais deixarem-me aceder aos meus dados e separarem os dados dos meus filhos dos dados das outras crianças todas ou então pedirem para terem mais 30 dias de prorrogação do prazo para eu poder aceder aos dados. Mas eu consigo aceder aos dados dos meus filhos e tenho que ter esta resposta. Até é possível criar uma taxa para pedidos que sejam infundados ou manifestamente excessivos. O que eu acho que a administração pública vai começar a fazer de cada vez que alguém quiser aceder vezes de mais aos dados pessoais. Direito de retificação. Eu tenho o direito não é só de pedir para os meus dados serem corrigidos. É de exigir que os meus dados sejam corrigidos e retificados. É assegurado aos titulares dos dados o direito de obterem a retificação dos seus dados pessoais que estejam desatualizados, incorretos ou incompletos. Portanto, eu posso a qualquer momento pedir para corrigir, para acrescentar e para porem os meus dados o mais atualizados possíveis. Direito de apagamento. Ora bem, este é aquele direito, é o direito estrela deste regulamento, só que eu começo a ver que são poucas as situações em que nós o podemos exercer. Eu não vou, eu ando de candeias às avessas com a Mel e estou para mudar da Mel para outra operadora. Ainda não tive, só que cada vez que eu ligo para lá para fazer a mudança, eu perco aos 20 minutos a ouvir, pronto. E então ainda não fiz esta transferência, mas no dia em que eu fizer, uma das coisas que eu posso pedir é a portabilidade dos meus dados. Dizer a Mel, transfira em bloco os meus dados, por exemplo, para a Vodafone. Vai lá. E depois posso pedir a Mel o direito ao pagamento dos meus dados. Mas a Mel vai-me dizer assim, alguns dos teus dados nós vamos poder apagar, outros não. As faturas nós somos obrigados pelo código do IRS, por enquanto, a guardar durante 10 anos. E o registro das chamadas telefónicas feitas e recebidas, nós também temos que guardar durante o prazo prescricional do eventual processo em tribunal. E portanto, durante aquele período, aqueles dados, pelo menos, eles têm que guardar. O resto até podem apagar. penso nisto. Penso assim, em que situações é que eu verdadeiramente posso pedir ou esqueci-me? Eu não posso chegar ao pé das escolas primárias onde os meus filhos andaram e pedir apaguem os dados todos dos meus filhos. Porque eles, o percurso deles, tem que ter os seus alicerces, não é? Tiram-lhe a escola primária e aparecem no quinto ano. Como? Portanto, há uma justificação legal para manter. Não posso fazer isto na Segurança Social, não posso fazer na Autoridade Tributária, não posso fazer na Autoridade Nacional Rodoviária. Começo a ver e penso assim, onde é que eu vou pedir para apagarem os meus dados? Posso pedir, por exemplo, no cartão Poupa Mais, dizer assim aos senhores, olha, eu deixo de querer desconto no gás óleo, corto aqui à vossa frente o meu cartão Poupa Mais, apaguem, por favor, os meus dados todos. Porque aí posso. Não há legitimidade nenhuma para continuarem a tratar os meus dados, a não ser o meu consentimento. Eu posso perfeitamente continuar a ir fazer compras. se eu quiser pagar em dinheiro, nem sequer ficam com o registro do meu cartão multibanco. Se eu não quiser pedir fatura, nem sequer ficam com o registro do meu NIF. E eu faço na mesma as compras para a minha casa e não há registro nenhum e tratamento de dados algum. Portanto, são poucas as situações. A verdade é que este direito foi pensado para situações de informações que nós pomos, sobretudo, nas redes sociais. Pronto, grosso modo é para isto. Aliás, o caso que normalmente se fala mais na origem deste direito tem a ver justamente com uma fotografia colocada no Facebook de um grupo de amigos que foi jantar a um sítio em Inglaterra e a dada altura pediu uma coisa, o empregado percebeu mal e trouxe outra muito mais cara e eles, apesar de não terem pedido aquilo, acabaram por comer e quando chegou a hora de pagarem, disseram que não pagavam porque não tinham pedido nada daquilo. O empregado disse que não pediram, mas comeram, portanto têm que pagar. Criou-se ali um desaguisado, mais ainda ingleses que quando bebem ficam especialmente alterados e o dono do restaurante optou por chamar a polícia, a polícia chega, aquilo foi subindo de tom e a dada altura há uma das pessoas que estava no restaurante a jantar, uma rapariga, em que o polícia conduz a moça até ao carro da polícia e leva para a esquadra e um dos colegas que estava com ela tira uma fotografia a ela a entrar no carro da polícia a dizer, eu não sei quantas, a ir no carro da polícia, a ser acompanhada pela polícia. Anos mais tarde ela esqueceu-se desta fotografia e vai a uma entrevista de emprego e a primeira coisa que lhe perguntam é a senhora alguma vez teve problemas com a justiça? E ela diz, não, nunca tive problemas com a justiça. Ele diz, tenho a certeza que nunca teve problemas com a justiça? E ela, tenho a certeza absoluta, mas tenho mesmo a certeza absoluta. E ela, tenho a certeza absoluta e ele diz, como é que a senhora explica esta fotografia assim e assim? Obviamente que ela tentou, na altura não se lembrava da fotografia, depois recordou o contexto esta fotografia e depois então mais tarde tentou-se justificar e explicar que não era uma questão de problemas com a justiça, que era outra questão. E isto ficou sempre uma questão de saber até que ponto é que estas imagens nos vão perseguindo. eu dava sempre este exemplo até que no ano passado, no final do ano, quando houve aquele caso da Raríssimas e houve aquela entrevista daquela jornalista ao ex-secretário de Estado em que ela lhe faz exatamente as mesmas perguntas. O senhor conhecia a pessoa assim e assim e ele diz, não, não conhecia. Tenho a certeza que não conhecia e ele, não, não conhecia. Então como é que explica estas fotografias dos dois no Facebook, que apareceram no Facebook quando estavam no Brasil? E portanto, a verdade é que é para este tipo de situações que aparece o direito ao pagamento. esta. Agora, uma questão muito importante que é, quando eu vos peço para vocês terem uma lista dos subcontratados todos, é também por causa disto. É que se alguém vos pedir a vocês para apagarem os dados, não vos basta a vocês apagar os dados. Têm que garantir que todas as outras entidades a quem vocês deram acesso àqueles dados são notificadas para procederem ao pagamento. Isto dentro das medidas que forem razoáveis, incluindo de caráter técnico, tendo em consideração a tecnologia disponível e os custos da aplicação. Esta é a parte boa deste regulamento. É que tem sempre aqui umas portas e uns alçapões onde a gente pode dizer neste caso não dá para apagar porque isto fica, é excessivo. depois, diretamente relacionado com este, eu tenho direito à limitação do tratamento que é quando dizem assim, eu apagar os dados não posso, mas então podem fazer uma coisa, limitem o tratamento de dados e por limitar o tratamento de dados pode ser só isto, deixem os dados aí arquivados, guardados, durante o tempo que legalmente são obrigados a guardar. Vocês, claro, quando eu digo isto toda a gente me diz, mas deixar os dados guardados não é tratar os dados, é sim senhor, é uma operação de tratamento de dados, a operação de conservação e portanto é uma forma de limitação de tratamento. Direito de portabilidade dos dados, o direito que eu tenho a pedir que os meus dados sejam transferidos da entidade X para a entidade Y, eu estou a ver este direito com as empresas de telecomunicações. Estou a ver-me a mim a pedir à Amel para transferir os meus dados para a Vodafone, a Amel a transferir de facto os meus dados para a Vodafone e daqui a uns meses a Amel a ligar-me e a dizer-se a senhora voltar a ser nossa cliente tem condições ainda melhores do que tinha há uns quantos meses atrás. Direito, o último, direito de oposição a decisões individuais automatizadas. Todos nós temos o direito de nos opormos a que tomem decisões relativamente a nós apenas e só com base no cruzamento desta informação. A mim assusta-me muito pensar naquilo que a transferência de dados de um banco, da autoridade tributária e de umas entidades para as outras, o que é que isto pode dar origem na nossa esfera jurídica? Olha, em alguns países já foram retirados rendimentos de inserção social às pessoas. Portanto, é uma das consequências possíveis e é um dos direitos que nós ganhamos opormos a que façam isso. Maiores alterações introduzidas pelo regulamento e claro que nós temos que acelerar muito. Maior clareza no conceito de dados pessoais, mais ou menos. Ainda não tenho uma coisa que adorava ter que era uma lista a dizer isto são dados pessoais, isto são dados públicos. Maior rigor relativo ao consentimento dos titulares dos dados. Maior facilidade e transparência no acesso aos dados pessoais pelo seu titular. o prazo de um mês 30 dias que passa a correr e por isso é que eu vos digo que quem vier a ser o DPO tem que ter de facto alguma disponibilidade para assumir todas estas tarefas. O direito do titular ao esquecimento mas que é um direito que nós vamos ver que na maior parte das vezes não vai conseguir ser implementado como nós queremos. Direito à portabilidade dos dados, direito à oposição, o direito de não sermos incluídos em perfis que todos nós somos. o Pingo Doce sabe exatamente aquilo que eu compro e aquilo que eu nunca compro e servem-se disto para transferir para algumas empresas para me fazerem aquela publicidade direta. Estas empresas que fazem a publicidade direcionada para os nossos gostos têm os dias contados porque onde elas se socorrem para ter informação vão deixar de poder dar acesso a esta informação. O que é que nós teremos que fazer? Cabe aos responsáveis pelo tratamento suportar o ónus da prova do cumprimento do regulamento. Não nos é pedido para garantirmos que não há violação de dados porque isso ninguém consegue garantir. O que nos é pedido é para provarmos que cumprimos com o regulamento. Fizemos a nossa parte. Sensibilizámos toda a gente que trabalha connosco, os pais de todas as crianças, todas as crianças e tivemos o cuidado de ter registros probatórios de tudo isto. A partir deste momento as pessoas violam, já não é problema nosso, já é questão de responsabilidade civil extracontratual. Os responsáveis, desculpem, os responsáveis pelo tratamento de dados têm um prazo muito curto, apenas 72 horas após o conhecimento da ocorrência da violação de dados para comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados esta situação e aos titulares dos dados pessoais violados. Os responsáveis pelo tratamento, uma das coisas a fazer, diria que logo para ir em terceiro lugar, que é uma avaliação do impacto da informação, perceber que a informação que nós recolhemos em que medida é que pode trazer alguns perigos para os titulares dos dados, sempre que o tratamento seja efetuado por organismos públicos e entidades privadas naquelas circunstâncias, a nomeação do tal DPO e as coimas em caso de incumprimento. Ora bem, três grandes desafios para nós. O primeiro deles é perceber se temos ou não temos que obter o consentimento dos titulares para poder tratar aqueles dados. Quase que me atrevo a dizer que no vosso caso como celebram contratos de trabalho com os trabalhadores, contratos de prestação de serviços relativamente aos alunos, quase que já têm toda a legitimidade que precisam para tratar os dados. Permite-me dizer uma coisa, para vocês terem tudo, 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 tudo resolvidinho, eu se calhar às tantas atrevi a me dizer coloquem uma cláusula residual em que mesmo assim obtenham o consentimento para o tratamento de outros dados não recolhidos ao abrigo daquelas alíneas e assim ficam com a certeza absoluta de que não há dado nenhum que esteja a ser tratado por vocês relativamente ao qual vocês não tenham legitimidade para esse tratamento. Depois, provar by design por evidência que cumprem o RGDP, o regulamento. As organizações têm de conseguir provar que cumprem com o regulamento nomeada mas não exclusivamente que os dados pessoais que possuem são legítimos e estão limitados ao que é necessário. legítimos este artigo 6 que eu vos digo temos que ter uma razão legítima para poder tratar aqueles dados. Estão limitados ao que é necessário quanto menos dados vocês pedirem mais salvaguardados vocês se encontram. Este é um trabalho que eu acho que muitas empresas grandes já estão a fazer junto dos seus trabalhadores. Eu fui com o meu filho à Vortan comprar em setembro passado uma capa para o telemóvel e quando eu lá cheguei veio ter comigo um dos funcionários e disse senhora tem cartão da Vortan? E eu disse não, não tenho cartão da Vortan até porque eu hoje mais do que nunca tenho muito medo de ter qualquer cartão e de deixar os meus dados em qualquer sítio. E ele diz mas é que se tiver cartão da Vortan nós duplicamos o prazo de garantia de qualquer eletrodoméstico que aqui compre. E eu pensei mas isso já é uma coisa que eu quero. Então eu quero ter cartão da Vortan mas pensei deixa cá ver os dados que eles me pedem. e a verdade é que ele foi buscar um formulário com muitos dados onde era pedido a profissão que é completamente irrelevante para isto onde era pedido se a minha casa era própria hipotecada ou arrendada onde era perguntado o meu tipo de contrato e uma série de informações e ele disse-me assim só preciso que preencha estes quatro o nome que sendo um dado pessoal pode ser tornado público o NIF que é claramente um dado pessoal mas ninguém consegue fazer nada com o meu nome e com o NIF só e depois o e-mail e o telemóvel e não me pediram os outros dados todos e eu pensei estes tipos já perceberam uma coisa quanto menos dados estiverem do lado lá mais seguros eles estão no seu tratamento de dados porque com o meu e-mail e com o meu número de telemóvel eu nunca conseguiria dizer se houvesse uma fuga de informação que tinha partido da Vortan da GALP da BP daqui ou da Colab porque são tantas entidades que têm estes dados comuns agora se eles tivessem outro tipo de dados mais específicos já o leque de entidades que têm acesso a eles são muito menores portanto o princípio da necessidade quanto menos dados tivermos melhor os dados têm que ser necessários para o fim que se destinam a irmã há bocado veio-me aqui perguntar e a fotografia pedir a fotografia para pôr no cartão dos nossos alunos é necessário ou não é para eles poder identificar justifica-se o tratamento destes dados que os dados estão atualizados seguros e confidenciais só conseguimos provar que estão o mais atualizados possíveis seguros e confidenciais temos que provar ou seja não saem supostamente daquela esfera não há nenhum terceiro que ilicitamente tenha acesso àqueles dados que temos políticas procedimentos códigos de conduta e instruções internas formalizadas e capazes de serem disponibilizadas às entidades de supervisão o que nos vão pedir é isto vão-nos pedir documentos que atestem que nós implementamos e cumprimos o regulamento dentro da nossa instituição ninguém vai ver em concreto como é que o nosso sistema informático está a funcionar ou deixa de funcionar o que nos vão pedir é evidências que estão provadas nestes documentos todos de que efetivamente nós implementamos o regulamento que possuem sistemas para monitorizar se as políticas e procedimentos estão ou não a ser seguidas a implementação deste regulamento não morre no dia 25 de maio eu se calhar diria que começa no dia 25 de maio até lá vamos ter muito trabalho para implementar todas estas normas a partir do dia 25 de maio vamos ter que monitorizar a aplicação destas normas por isso é que eu acho que é mesmo parecido com a norma da qualidade ou seja exige uma monitorização contínua porque nada é estático sempre que possível deveríamos recorrer à pseudonimização ainda sem ir para a encriptação a pseudonimização é uma forma de tratamento de dados onde eu consigo de uma forma simples separar os dados da pessoa da pessoa a quem pertencem e então deixam de representar perigo algum e também temos que provar que possuímos sistemas para monitorizar se as políticas e procedimentos estão ou não a ser seguidas terceira e último desafio provar by default por defeito que cumprimos com o regulamento este é se calhar eu diria o segundo momento nas nossas casas para a aplicação do regulamento divulgação por todos os utilizadores das respectivas responsabilidades é aqui que eu vou fazer ações de consciencialização e de sensibilização a toda a gente isto não é só uma questão de informáticos e de advogados e juristas isto é uma questão de todos da pessoa que está na portaria da escola da pessoa que está na secretaria dos professores primeiro vou sensibilizá-los a todos e vou tentar chegar até aos alunos e chegar também aos pais dos alunos porque eu sei que grande parte das violações também acontecem muitas vezes por estes os alunos que trazem telemóveis e sem terem noção de que estão a violar direito à imagem dos colegas tiram fotografias aos outros e publicam de qualquer forma e dos pais que nas festas também fazem estas publicações não autorizadas portanto este se calhar é uma questão o meu conselho é se fizerem esta sensibilização tenham um registro de que a fizeram porque isto faz com que vocês se desresponsabilizem e a responsabilidade passa para a pessoa que efetivamente viola os direitos o acesso às funções do sistema deve ser refletido em perfis de acesso diferenciados nem toda a gente tem que ter acesso a toda a informação vou pensar assim num exemplo muito simples e este vamos sair um bocadinho das vossas escolas como funcionem vamos pensar nas escolas públicas as escolas primárias públicas desde 2013 delegaram a competência do fornecimento das refeições nas câmaras municipais as câmaras municipais não têm competências para ter cozinheiras nas escolas a fazer a confeção e então contratam a Eureste e estas empresas assim para levar as refeições até à escola então o que é que acontece eu mãe inscrevo o meu filho na escola entrego à escola os dados do meu filho mas sei que ele para comer na cantina eu tenho que estar inscrita numa plataforma gerida pela Câmara Municipal onde vou pagando as refeições e marcando as refeições segundo a entidade com acesso aos dados dos meus filhos depois a Câmara Municipal entrega à Eureste uma lista a dizer hoje vão comer estes e estes e estes e estes meninos e depois a senhora funcionária da escola que vai no recreio chamar os meninos que vêm para a cantina tem acesso e só deveria ter acesso a quê? responsabilidades e perfis de acesso diferenciados esta senhora só deveria conseguir ir àquela plataforma e retirar só esta informação quem é que come e quem é que não come a verdade é que em alguns destes sistemas e destas plataformas estas senhoras conseguem ver bem mais do que isto conseguem saber a dívida de cada um dos pais daquelas crianças seja a Câmara Municipal e fazem mau uso desta informação e a pergunta que eu faço é perfis de acesso diferenciados em razão da necessidade de conhecer aquela informação é necessário que aquela senhora para chegar ao recreio e chamar os meninos para a cantina saiba quanto é que os pais devem à Câmara Municipal não não é necessário até vos digo mais não só não é necessário como muitas vezes fazem mau uso desta informação portanto se calhar este é o trabalho que nós temos que fazer quanto menos gente tiver acesso a esta informação mais segura ela se encontra porque as pessoas que têm acesso a elas têm por razões específicas é que todos nós quando vemos isto do lado de fora isto não nos diz nada agora quando eu penso assim imaginem uma penhora dos vencimentos que chega a um colégio e temos a pessoa que está no expediente que abre a carta e acabou de saber que aquela pessoa recebeu uma penhora e esta carta vai para alguém que vai despachar a quem é que vai dirigir e depois vai para os recursos humanos ou para a secretaria que tem 10 pessoas que por hipótese as 10 podem ter acesso à carta aquilo que é uma informação que devia ser sigilosa confidencial e devia ser tratada com muito cuidado no fundo no meio disto tudo acabaram por aí por 3 ou 14 pessoas ter acesso àquela informação sem haver necessidade para aceder à informação desta as credenciais da autenticação de cada utilizador devem ser únicas e intransmissíveis que é o mesmo que vos dizer que as pessoas têm que perceber que não podem dar a ninguém as palavras passe e o nome do utilizador não devem ser permitidas contas partilhadas a password acesso isto já são indicações da Comissão Nacional de Proteção de Dados a password acesso deveria ser mudada a cada 180 dias e com a intervenção do DPO ou então isto aqui já é uma outra opção a autenticação de acesso poderia ser feita através da impressão digital que são ferramentas que não são tão caras quanto isto porque as pessoas passam a vida a dizer que se esquecem da senha que não sei o que da palavra passe e esta aqui é que para mim é a única que é verdadeiramente intransmissível por isso é necessário definir e aplicar as regras do RGDP mas também a cautelar registros probatórios do cumprimento do regulamento aqui é que nós temos que ser fortes porque quando formos fiscalizados ninguém nos vai perguntar se houve ou não violação de dados o que nos vão perguntar é vocês implementaram o regulamento de proteção de dados e é isto que nós vamos ter que demonstrar por escrito nunca por palavras mas por escrito que efetivamente fizemos ter o cuidado para que se houver uma violação de dados a mesma terá que ser comunicada à Comissão Nacional de Proteção de Dados em 72 horas e aos titulares dos dados em linguagem acessível esta notificação deve conter a descrição da natureza da violação de dados o nome e os dados do contato do responsável pela proteção de dados descrição das consequências prováveis da violação de dados pessoais e das medidas tomadas ou propostas para minimizar e reparar os prejuízos isto é ou não é exatamente o que acontece quando uma entidade está certificada com a norma da qualidade também não vos garanto que não vai haver produtos sem defeito o que vos garantem é que tudo fizeram para que não houvesse produtos defeituosos mas que se eles existem são tomadas as medidas reparadoras e preventivas desta situação e depois o artigo 34 e esta é uma grande novidade porque ao dia de hoje isto não acontece o artigo 34 diz ainda que o responsável pelo tratamento de dados deve ainda comunicar ao titular dos dados em linguagem acessível que ele consiga perceber e sem demora injustificada a violação ocorrida se esta representar num alto risco para os direitos e liberdades do titular esta é uma grande novidade todos nós certezinha absoluta que já tivemos os nossos dados pessoais em bases de dados que foram pirateadas e alguém com sucesso deu aos nossos dados tanto que já recebemos mails manhosos já os nossos números de telefone foram parar as mãos estranhas isto já para não dizer numa coisa mais grave que é o nosso número de cartão de crédito ter sido utilizado por outras pessoas para fazer compras e quando isto aconteceu ninguém na altura nos notificou individualmente só soubemos porque nos apercebemos destas movimentações externas mais tarde então o que muda agora é que passamos a ter o direito de ser informados no momento em que isto acontece reforço da segurança de dados a segurança passa pela capacidade de assegurar a confidencialidade a integridade disponibilidade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento portanto a parte informática é obviamente incontornável no meio deste regulamento mas não é a única a questão do Data Protection Officer do DPO sabermos se temos ou não que nomear e começar se calhar por aqui ou mesmo que até maio a Comissão Nacional de Proteção dos Dados nos venha dizer assim não como vocês são escolas com menos de 250 trabalhadores não vos vamos obrigar a ter um DPO pelo menos temos alguém que até lá conduziu este barco agora é por este motivo que me parece que terceiro setor e educação e saúde mesmo que tenham menos que 250 trabalhadores vão ter que ter um DPO eu até digo uma clínica de análises médicas onde nós vamos fazer análise ao sangue mesmo que só tenha 10 trabalhadores do meu ponto de vista vai ter que ter um DPO porque trata dados sensíveis e depois como não é nada definido aquilo que é em grande escala basta tratar vários para já ser aqui a este nível terá esta pessoa só a responsabilidade de assegurar que nós estamos compliantes com o regulamento não é responsabilizado pessoalmente eu não o despeço pelo facto de haver uma violação de dados eu só lhe peço implemente o regulamento na nossa instituição ou conduza à implementação porque eu também não acho que isto seja algo que seja só da responsabilidade desta pessoa aliás eu acho que isto deveria deveríamos ter uma equipa multidisciplinar com pessoas das várias áreas a identificarem as necessidades de tratamento de dados em cada uma das áreas o DPO tem então como obrigação notificar a autoridade de controle para os casos que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados para os casos de quebra de segurança e ou violação de dados melhorando os processos de gestão por forma a evitar ataques de códigos maliciosos não autorizados violação dos sistemas de segurança acessos não autorizados incidentes com sistemas e equipamentos de apoio esta função tem aqui três níveis nível de especialização deve ter em conta alguma sensibilidade para a área de direito e para a área da proteção de dados não sou eu que o digo é o artigo 37 número 5 do regulamento qualidades profissionais conhecimento da lei regras e sistemas de informação e formação contínua capacidade para desempenhar as suas funções eu acho que deve ser uma pessoa cuja integridade e ética faz com que nós lhe reconheçamos alguma mais-valia não é? eu não vou nomear para DPO aquela pessoa que é a primeira a falar de tudo e a violar a privacidade de todos tem que ser uma pessoa a quem eu reconheça alguma seriedade ética e correção isto parece-me não é? pronto esta função deve ser independente não recebe ordens e instruções do que deve e do que não deve fazer não deve receber desculpem não deve receber instruções no sentido de adotar determinada perspetiva ou resultado de uma questão deve elaborar um relatório anual de atividades a apresentar ao conselho de administração à direção a quem quer que seja a explicar o que é que se fez nesta implementação não pode ser penalizado ou destituído pelo exercício regular das suas funções não tem responsabilidade pessoal deve ter em consideração os riscos associados à operação de tratamentos é muito mais perigoso o tipo de dados que vocês recolhem a maior parte deles até porque são dados de crianças menores portanto nem eu mãe verdadeiramente sou titular dos dados dos meus filhos eu sou guardiã dos dados pessoais dos meus filhos o que faz com que eu ponha o interesse deles à frente da minha vontade de ver as fotografias deles partilhadas e espalhadas por aí portanto sou muito mais responsável pelo que acontece com eles do que o que acontece comigo centrar esforços em questões de maior risco colaborar com a autoridade de controle nomeadamente em consultas prévias tendo vocês alguma dúvida sobre se podem ou não podem recolher aqueles dados ou tratamento que lhe podem fazer a Comissão Nacional de Dados diz que está lá para responder essas questões eles estão com um volume de trabalho imenso não estão a conseguir dar a resposta mas eu no vosso lugar havendo dúvidas preferia fazer a pergunta para lá aguardar muito tempo que viesse a resposta porque se houvesse algum problema eu poderia sempre dizer eu tive dúvidas tanto tive que fiz a pergunta a resposta ainda não veio eu não podia deixar de trabalhar portanto continuei a fazer nem incerteza mas sem ninguém me dizer exatamente o que é que podia não fazer deve ser ponto de contacto com os titulares dos dados conhecer bem a organização e o negócio proceder a ações de consciencialização estar preparado para incorporar na organização conceitos de privacy by design e privacy by default adotar procedimentos de detecção de incidentes para tentar perceber quando eles acontecerem como é que nós vamos agir o mais rapidamente possível um terceiro momento da implementação é a avaliação do impacto da informação perceber que riscos é que pode existir para uma criança por exemplo disponibilizarmos no nosso site um conjunto de informações onde temos as caras delas as moradas os pais e acesso a um conjunto de informações muito grande e temos que acautilar estas situações por último uma pequena simulaçãozinha de vamos aplicar o regulamento então nos nossos recursos humanos e se calhar vamos começar pelos da casa eu trago sempre o exemplo dos recursos humanos porque normalmente as pessoas preocupam-se com os de fora e não se preocupam com os de dentro eu tenho um provedor de uma santa casa que é meu amigo e que já há algum tempo que andamos a conversar e a trabalhar nesta questão do regulamento então no outro dia ele chegou ao pé de mim e disse-me assim olha já fiz tudo aquilo que me disse olha que agora a partir de agora quando chega até a minha newsletter para eu aprovar aquilo que pode ser publicado e impressa em papel ou não eu pergunto sempre às minhas diretoras técnicas cada uma daquelas pessoas que ali está utentes tem ou não autorização para tirar as fotografias eu disse-me muito bem gosto de saber que está a fazer as coisas direitinhas e pergunto-lhe eu e tem a mesma autorização para tirar fotografias relativamente aos vossos trabalhadores que também aparecem nas fotografias e ele não os trabalhadores não então são meus trabalhadores trabalham lá na santa casa e eu disse exato seus trabalhadores o que não quer dizer que tenham que abdicar de direito à imagem pelo facto de trabalharem na santa casa e ele ai não me diga que também tenho que lhes pedir autorização ai pois tem e era ele opa você só me lixa com estas coisas eu mas é que é verdade pelo facto de serem trabalhadores não têm que abdicar destes direitos por algum motivo nós notificamos a comissão nacional de proteção de dados para poder pôr as máquinas do controle de acididade e pontualidade portanto temos alguns direitos que para podermos violar esses direitos aos trabalhadores tem que haver uma autorização específica então vamos começar pelo primeiro momento ao nível jurídico que preocupações é que temos que ter primeiro perceber se temos ou não licitude para tratar aqueles dados artigo 6 do regulamento salvaguarda dos direitos dos titulares artigo 13 e 14 ao recolher os dados nós temos que dar um conjunto de informações ao titular dos dados que estão todas no artigo 13 e no artigo 14 do regulamento pois se precisarem eu tenho uma check list elaborada com estas informações que têm que ser passadas todas para um fecheiro o ano cumprimento da lei sim cumprimento da lei temos que ir cumprindo a lei no tratamento dos dados adequação contratual com clientes e subcontratados temos que escrever agora uma cartinha aos nossos subcontratados todos para perguntar se eles estão ou não compliance com o regulamento e queremos que eles nos garantam e deem evidências e garantias de que cumprem com o regulamento comunitário processual ao nível da recolha processamento e armazenamento de dados como é que tudo isto é feito e como é que é garantida a segurança do tratamento de dados procedimentos de notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados e devemos ter políticas e processos que garantam que houve implementação do regulamento na nossa instituição por último e eu pôs por último porque se calhar é aquilo que é o mais fácil de fazer a minha experiência prática é aquilo que mais facilmente se faz que é haver segurança na plataforma e a criação de passwords e as pessoas perceberem os cuidados que têm que ter posso-vos dizer que em grande parte dos ministérios em Lisboa neste momento não é permitido gravar em penes nada não é permitido o acesso remoto a nada do que esteja na rede através das casas das pessoas que é para garantir que a segurança está ali e que ninguém externamente tem acesso a ela e por último e só para vocês perceberem que isto não deixará de existir todas estas violações de dados ocorreram há menos de seis meses e nenhuma destas pessoas na altura foi notificada individualmente a Zomato que é uma plataforma de encomenda de refeições para comer em casa com 17 milhões de utilizadores houve o acesso por parte de um hacker a todos os dados dos utilizadores registados nesta plataforma conseguem perceber facilmente que o acesso a estes dados implica saberem onde é que eu moro e uma série de informações a Pisaat também houve um ataque informático que acedeu a todos os números de cartões de crédito dos clientes a Deloitte também um ataque informático quatro clientes estavam a preparar as aquisições de outras empresas negócios que se previa que viessem a ser fabulosos e que quando se soube destas intenções antes do tempo ficaram frustrados e eles puseram a Deloitte em tribunal para exigir uma indemnização por causa disto e este em Lisboa do Clube Sétimo Ginásio ataque informático acedeu a todos os dados dos utilizadores incluindo os números de contas bancárias associadas a débito direto portanto isto não vai deixar de existir a partir do dia 25 de maio vai continuar a existir o que é que nos é pedido para fazer para cumprirmos com as normas do regulamento que não garantem que não vai haver violação de dados só garantem que tudo foi feito para que isto não acontecesse e que acontecendo são tomadas as medidas reparadoras e preventivas nesta situação deixo-vos o meu e-mail que por acaso até é pessoal porque o da universidade manda muitos e-mails para o SPAM e depois eu não tenho acesso a eles e este é pessoal mas sou eu própria que o cedo portanto não é a violação de dados pessoais que o conflicting tratá-se para o quinto